Hora do almoço chegando, bateu aquela fome, não sabe o que vai preparar? A gente dá a dica. Eu tô aqui com o chefe de cozinha, Cristiênio. Cristiênio, qual que é o nosso prato de hoje? Hoje nós vamos preparar um estrogonofe. É um estrogonofe, é um prato simples e que ao mesmo tempo dá pra dar uma sofisticada nele. Depende da finalização, do tipo de carne que pode ser usada e a apresentação do prato. Agora, muita gente, eu tenho certeza, já preparou estrogonofe em casa, mas você vai dar algumas dicas aí valiosas, né? Com certeza. Por exemplo, geralmente o estrogonofe, ele costuma talhar e as pessoas ficam sempre perguntando por que talha, né? A primeira dica que eu dou é usar creme de leite fresco, que não vai correr esse risco. Então segura aí que a gente já vai explicar como é que é isso. Antes eu quero saber, eu não tinha ideia, esse não é um prato brasileiro, de onde que ele é? Ele é muito comum no Brasil, né? Usado em todo o país, mas esse prato, na verdade, ele é original da Rússia. Ele é russo, ele foi, era a forma de conservação na época, era o conhaque que é usado hoje em dia pra flambar, né? Pra conservar a carne? Na época, pra conservar a carne, eles usavam o conhaque. E quando surgiu a ideia de voe cozinhar a carne no leite, eles perceberam que dava um sabor todo especial, um toque especial. Por isso que hoje a gente usa muito o conhaque, na verdade, na Rússia eles usam mais a vodka, que é uma bebida típica russa também, né? Então o estrogonofe original tem que ter o conhaque ou a vodka? Com certeza. Ah, essa eu não sabia. Bora preparar então? Antes de começar, vamos aos ingredientes. Esse é o ponto, já tá douradinha, e agora? Agora já tá na hora de a gente inserir o frango. Ah, já joga o frango. O frango direto. Sem tempero, por enquanto? Isso. Porque o frango, ele pega o tempero muito rápido, né? Aí tem o perigo de ficar salgado demais, né? Eu tempero, sempre adiciono o sal na hora que vai pra panela, pra evitar a liberação dos sucos, né? Libera muito sucos, a carne, então se você... Evitar aquela água. Aquela água que solta. Bacana. Agora eu já vou adicionar o sal, pra ir temperando. O sal é a gosto, isso. O sal é a gosto. A gente coloca um pouquinho aqui pra ir temperando. A pimenta do reino também. A mentinha dá um gostinho também muito bom, né? E eles são um toque especial, né? Comida de brasileiro tem que ser temperado. Tem que dar a pimentinha. Dá uma mexidinha. Vou mexendo aqui, deixando ele dourar. E realmente não solta essa água, né? A gente já observa se tiver temperado. É, já solta. Aí o que que acontece? Ele não grelha, começa a cozinhar, aí perde o ponto da carne. Não fica daquele jeito que a gente quer. Não. O Cristiano aqui tá ok, não precisa secar mais que isso não, né? Mas, na verdade, o frango, como ele não tem gordura, o peito do frango, é evitar de fritar muito ele, puxar muito ele, porque senão ele vai ficar muito ressecado e aí não vai ficar bacana. Pode até queimar, corre risco de queimar também. Então tem um pouquinho só de suco aí. Isso, dá pra colocar a carne, isso. E a gente adiciona o que agora? Vou colocar um pouquinho do alho, que tá batido, pra dar um gostinho especial. A gente lembrando, já pôs a pimenta do reino, pôs também o sal, agora que vai o alho, ó, ele colocou no cantinho ali, pra dar uma douradinha também, né? Isso. É bem pouquinho o alho, o alho não precisa sobressair, no caso dessa receita. Senão tá muito forte. Isso, porque já tem o ketchup, a mostarda. Misturou o alho. Isso. Agora já vamos adicionar a mostarda. Também é pouca coisa, né? Uma colherzinha. Nesse 400 gramas de carne, eu vou colocar uma colher rasa de mostarda. Mistura. Mistura um pouquinho. Até quem não gosta muito de mostarda, o gosto não fica muito ressaltado, né? Não, pela quantidade, né? Então é bom evitar o excesso. Porque tem quem não goste, mas nesse caso não vai sentir aquele gosto forte, não. E o creme de leite, a suavidade do ketchup, ele vai dar uma quebrada? Quebra isso. O ketchup, ele vem pra dar uma adocicada, uma cor. Também não precisa muita coisa. Não precisa muita coisa. E já dá um colorido bonito, né? Já começa a aguçar as papilas. Um cheirinho também. Misturou, deixou fritar mais um pouquinho. Um pouquinho. E aí já em seguida, nós vamos colocar o champignon. Adoro. Esse aqui é em conserva. Se você quiser dar uma sofisticada, você pode colocar uns frescos. Mas geralmente a gente usa o em conserva, mesmo que é mais tradicional e até mais fácil. Pra encontrar, né? Em seguida eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde. É a gosto, mas o prato geralmente quando ele é mais colorido dá mais... Não, eu tô vendo, a gente come com os olhos já, né? Olha como ficou já com cheiro verde. Então eu gosto de colocar bastante cor nos meus pratos, porque diz que geralmente a gente come com os olhos. É verdade. Agora vamos adicionar o conhaque. Colocar aqui dentro da... Da colherzinha. Por que que você tá colocando aí? Porque eu vou flambar, se eu jogar direto, pode evaporar mais rápido, né? Agora é aquela hora bonita. Olha só, ele vai flambar. Flambou o frango, agora é finalizar mesmo. Esse, colocar o creme de leite. A dica que eu dei no início, né? Que tem um risco geralmente pessoal de que talha e por que talha, né? O creme de leite em caixinha, que é esse que a gente vai usar hoje. O de caixinha é melhor, que é menor quantidade de soro. E o segredinho aqui é não deixar levantar a fervura. Você vai colocar ele e em seguida já retirá-lo. E se for o creme de leite fresco, você não vai ter esse risco. Não tem o que talhar. Isso. Então adicionar aqui. Aqui tem 200 ml para 400 gramas de... Se você quiser colocar um pouquinho mais, eu vou deixar um pouquinho mais... Vai a gosto. A gosto. Pode colocar um pouquinho de leite também, se quiser mais rápido. Eu gosto dele mais... Consistente, né? Mais consistente. Para grelhar, o ideal é panela quente, fogo alto, porque se você deixar o fogo médio, é aquele processo... Da água. Da água. Solta a água, em vez de grelhar, ele vai começar a cozinhar. Porque solta a água, até que a água seca, aí começa a cozinhar e perde a qualidade. Mas nesse momento do creme de leite... Não, é fogo médio. Porque nós vamos evitar um excesso de fervura para não... Talhar. Talhar. Fogo já está desligado, agora chegou aquele momento de montar o prato, que é um momento que eu adoro, porque fica bonito, né, Cristiane? Vamos montar, então? Vamos sim. Eu vou montar só o estrobanoco. Vai fazer dois pratos diferentes. Dois pratos diferentes. Hoje em dia, a apresentação fala muito, né? Com certeza. Então, assim, escolha um bom prato. Um prato bonito já é meio caminho andado também, né? Com certeza, facilita. Uma batata palha, porque combina. A pessoa gosta de uma batata palha. E a gosto, se a pessoa gostar um pouquinho mais... Isso, mais. Vem ali. Colocar uma cor, que eu acho... Um verdinho dá sempre um toque, né? Importante. Vai com a cebolinha. Com a cebolinha. Um peck. E como o prato já vai ao champignon, eu vou demonstrar. Um pouquinho do champignon aqui em cima. Pra pessoa identificar o que vai no prato. Que é o champignon. Olha que bonito, gente. Agora a gente vai pra montagem do segundo prato, porque o estrogonofe também pode vir acompanhado, né? Não tem problema. O estrogonofe combina com arroz, né? Arroz branco, basta. É, atenção, não. O arroz branco. E eu vou servir com a batata palha também. Batatinha. Arroz quentinho, que ele já deixou preparado ali, mas tá saindo até fumaça. Batatinha. Uma porção generosa de batata. Essa foi caprichada. Essa batata você pode fazer em casa também. Essa foi feita aqui? Foi feita aqui. Mas pode ser aquela também do supermercado. Não é tão gostosa. Isso, mas é prática, né? Mas é prática. Facilita. Agora o estrogonofe. O estrogonofe. Prato servido. Cristiane, é um prato que dá pra servir pros amigos, que vai fazer bonito, né? Com certeza. Amigos, né? Tá com cara de família também, né? Família. Quem gosta de estrogonofe, né? Com certeza. Almoço de domingo, você tava dizendo, né? Cai bem no almoço, na janta. É uma delícia. Uma refeição rápida, né? É rápida. Isso. Eu tô na hora do almoço, morrendo de fome, como eu disse. Já vou provar aqui, não vou perder tempo, não. Com certeza. Vou pegar aqui junto com o champignon, que eu também gosto muito. Isso é muito bom. Bom? Que bom. Que bom que você vai fazer em casa. Muito gostoso, com certeza. Aprendi a fazer estrogonofe hoje. Fazia tudo errado. Vou fazer pra família, pros amigos, que tenho certeza que eu adorava. Que bom. Obrigada. Que bom, obrigada a você. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti